O que é que a gente explica o tal do futebol e esse segundo tempo de hoje, o que é o próximo Boa noite. Realmente o primeiro tempo foi um jogo bastante truncado, a única jogada que mais tínhamos era quando eu ganhei pelo arquiteto e esse ele me trazendo bem as nossas jogadas e quando ele tinha bola ele se preferia para posse. Conheço os atletas, o campeonato, o campeonato, o Breno, o que trabalhou com o João Vila e também o Mamute que vinha por dentro ali e eles conseguiam ter a posse de bola irritando um pouquinho, fazendo com que a nossa equipe não tivesse problema. No segundo tempo a gente corrigiu a questão da marcação, nós começamos a roubar a bola mais rápido do Figueirense e aceleramos mais o jogo. E aí aconteceu isso que você mencionou. Nós perdemos, acredito, umas três, quatro boas oportunidades de um ano. Depois vinha as alterações, o Figueirense começou através do livro, através da informação da bola diferente e sabendo como é o comportamento aqui em Belo Preto, e às vezes ele não aceita ficar um pouco ansiosa e querer acelerar o jogo e ceder alguns espaços, ele começou lá muito cegado, como se diz, na gíria do futebol. Fizemos as alterações, já explicando aqui, estamos aproveitando para explicar, tínhamos a possibilidade de colocar o Sarab, mas o Sarab, o último jogo que ele fez foi lá contra o Cuiabá e eu acredito que ele não teria condição de aguentar 45 minutos e o jogo ele foi até 50, não teria condição de aguentar 50 minutos. Então eu trouxe ele com 3 minutos de jogo, 4 minutos aproximadamente. Então estamos pegando o José, eu tomei o jogo e depois trouxemos um livro para dentro como meia e colocamos o Sarab. E quando iríamos colocar o Nárcio, o Nárcio teria mais uns. O Nárcio entraria com 35, teria mais 10, mais 5 de aguentos, teria uns 15 minutos para a gente acelerar o jogo ainda. Aconteceu no momento que o Nárcio está entrando, teve um pênalti e aí tivemos que mudar a maneira de jogar. Esse tal de futebol é engraçado, porque tivemos hoje um jogo de jogo maior, criando mais oportunidades, só que não fomos eficientes, por apenas 2 chutes que nós acertamos no jogo. Então é ter a cabeça fria, trabalhar, tentamos uma vida, um treinamento, um plano melhor, acertar a sua viagem. São 2 jogos fora contra o Adnir e contra o Brasil Pelotas. Onde nós temos condição de fazer uma boa pontuação e voltar aqui no jogo da volta contra o Atlético Goianiense, que é mais um confronto direto e conseguir a pontuação para seguir o nosso caminho e buscar o nosso objetivo. Ainda falando sobre essa partida, o que deu certo no último jogo, o que não deu certo hoje, e aproveitando o tiro da troca do Lucas Mendes pelo Lucas na lateral direita? Minhas perguntas são muito interessantes. A ideia, quando eu conheço o Lula, então, quando eu soube da relação dos atletas que viram para cá, eu, mais ou menos, eu matei a formação que queria ser jogada. Mendes ele jogou com 2 volantes, o Tony faz o papel do volante, ele jogou com o ferroviário mais atrás, juntamente com o Patrick, o Rodrigo flutuando, e o Briano ele trabalhando como meia, faz uma função parecida com o que ele faz. A ponta preta veio assim, e o Rodrigo era o Renato Cajac, flutuava com o Camisa 10, o Mamute com o Roger e eles tinham um ponta que era o Vigo que jogou aqui, seria o Jefferson Ena. Só que a característica dos jogadores do Figueirense é um pouquinho diferente da ponta, são jogadores mais leves, jogadores que cadenciam o jogo, tocam curto, né? E isso fez com que a gente se confundisse um pouquinho, eles começaram a ter um pouco de superioridade no meio campo, né? Você vê que eles trabalhavam muito a bola na zona do meio campo, a gente não conseguia tirar a bola deles, né? Eles tocavam curto, tiravam pro outro lado, tocavam curto, tocavam no zagueiro, a gente não conseguia pressionar eles. Conta a ponte não, conta a ponte principalmente nos 15 primeiros minutos, nós tivemos um jogo muito grande, a gente roubou muita bola ali, o nosso jogo encaixou muito rápido no jogo da ponta preta, até pela característica dos jogadores da ponta preta, que são um pouco mais pesados, né? O caso do Edson e o caso também do Lucas Mineiro. No segundo tempo a gente corrigiu, adiantamos mais o Meritão e o Malo, marcado mais na frente, eu pedi pro Lucas sair junto com o Breno, o Breno estava flutuando como meio, o Lucas saiu com o Breno, então nós encaixamos a vacaçada. E aí deveríamos ter feito com isso, porque se a gente faz o gol, provavelmente o Finances se abriria mais, nós teríamos espaço pro contra-ataque, como aconteceu no jogo contra a ponta preta, né? Mas, acredito que foi isso que aconteceu, e depois da expulsão do Luiz Otávio, e o Darlene que pegou mais o pé, ele ainda está fazendo um baita no campeonato, é importante essa defesa da lei, a gente fez lá em 2004, e mesmo assim nós tivemos ainda um pouquinho mais de posta maior do que o Figueirense. Se fosse um pouquinho mais efetivo, talvez a gente poderia ter matado o jogo. Então, o resultado hoje, na minha opinião, na minha opinião, se a gente tirar o lance do pênalti, ele talvez tenha sido um pouquinho injusto com a gente, mas, atrás dessa justiça, eu acredito que foi fruto um pouquinho da nossa incompetência, principalmente no momento de finalizar o gol do pecorado. O Lucas acusou um pouco de cansaço, se vocês se recordarem, no jogo contra a ponta preta, no final do jogo, eu estava em dúvida de tirar ele, no livro, o Lucas estava sentindo de cara e ele estava puxando a perna. Então, ele acusou o cansaço, o Lucas é um jogador que está descansado, um jogador experiente, então a gente deixou o Lucas, ele teria condição de entrar e decorrer o jogo, mas teve um risco de, de repente, ele não terminar o jogo, daqui a pouco se mencionar. Então, a gente optou pelo Lucas, temos o elenco, agora é o momento de usar o elenco, o jogador joga em sequência, ele joga a sexta, joga a segunda e depois joga em sequência. Então, a gente tem que usar o elenco. E eu aprendi, aprendi aqui. Na minha primeira sequência aconteceu isso, eu me conhecia muito o grupo, e aí eu repeti muito a escalação, e a gente teve uma queda de produção, principalmente no aspecto físico. Então, agora eu tenho um conhecimento maior, e vai ser de praxe, de jogo para jogo, de repente, eu estava mudando minhas duas peças, para que a gente não possa perder a intensidade de jogo. Marcos, no jogo, na Brasileira, você já não vai poder contar com o Luiz André, que é o melhor do Botafogo. Você não apontou para esse atleta, a mulher do Amaral se fez tudo natural, como chegou a vez do Plínio e ganhar uma oportunidade, como está a situação do Naivor também? É, 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 é um marital, que faz formato de tratamento, né? É, 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 e eu vou pensar, vou pensar um pouco, né, vou pensar um pouco, né, eu vou pensar um pouco, embora a gente tenha perdido um jogo, perdido um jogo, porque esse ano com o Neandamara, a turma do Lugado do Zotávio, na minha opinião, já teve participação direta dos jogos, assim, né, fez uma partida, é, é, de um bom nível, né, então eu vou pensar no, o Plínio também está treinando bem, é, e aí, diante disso aí, eu vou estar escolhendo entre um e outro para concorrer com o Didi. Agora, sempre mais uma pergunta? Ou não? Só isso? Não é uma base importante? Não é uma base, pessoal, é que eu tenho que reproduzir a sua pergunta, não tem. Pessoal, rapidamente, a gente está convocando, eu sou Maria, Gustavo, eu queria pedir uma licença aqui, para fazer uma pergunta em relação ao Fieirense, tu fizesse diversos avisos, quando o Gustavo me informou, e assim, a gente viu tudo aquilo que acontecia, houve W.O., ou seja, havia analisado também, até que finalmente ocorresse a mudança de gestão, que tardou. Se você acha que ainda dá tempo para salvar o Fieirense, nessa temporada, quem consente em ver o Fieirense a caminho dessa excelência? Cadu, em respeito a você, a presença de Santa Catarina e ao torcedor do Fieirense, eu vou estar respondendo aqui, mas de uma maneira... Eu dei duas entrevistas, foi falado, foi bastante debatido, foi mais ou menos profetizado o que iria acontecer, e eu quero enaltecer aqui o caráter desses atletas. eu falei aqui, acabou o jogo contra a Ponte Preta, me perguntaram como seria o jogo do Fieirense, e parece que seria o jogo do Fieirense, porque eu conheço o caráter dos atletas, é um grupo de bastante caráter, está muito modificado, né? Somente Alemão, Pereira e Patrick, jogaram com bastante frequência comigo, mas o Fieirense fez boas contratações, fez um jogo aqui com o Osco aqui, que no final poderia ter ganho, e agora tudo bota fogo, tem que defender com o Luiz, o Luiz bota fogo aqui, ele está fazendo trabalho aqui, e agora, eu acredito que o Fieirense tem tudo para retomar o seu caminho, tem tudo para retomar o seu caminho, a gente tem informações lá que pessoas que gostam do Fieirense estão se confrontando para assumir, porque do jeito que estava, e isso aí, mas sendo marcado ele aconteceu. Então, eu quero aproveitar aqui, para enaltecer o caráter do torcedor do jogo dos atletas do Fieirense, da comissão técnica que ficou, dos funcionários do clube, e eu enaltecer também o comportamento do torcedor, que está dando uma demonstração de muito carinho. E tem que ficar junto com o clube, é um clube que é quase centenário, com uma história maravilhosa do futebol brasileiro, e acredito que pode sim se recuperar. O Boa Emerson, o Botafogo sempre esteve na parte de cima da tabela, e teve muita dificuldade no campeonato todo, mesmo na época do Cavale com você, de jogar contra tipos que estão na parte de baixo da tabela, até ganhando por alguns apelidos de Robin Hood. Por que o Botafogo não consegue vencer essas equipes, tendo a dificuldade a mais, e agora, os próximos dois jogos, são também as equipes que estão lá na parte de baixo da Silva e do Guarani? Isso aí é muito relativo, nós vencemos o Vila Nova, nós vencemos o São Bento, que é uma parte de baixo, nós tivemos um resultado legal contra o Vitória lá, que poderíamos pegar, então isso é relativo. Hoje faltou eficiência, principalmente nesses 15 minutos iniciais do segundo tempo. Ele poderia ter feito dois gols, e aí a história do jogo mudaria. E tem criaturas, sou bastante consciente, não tenho tom de voz, nada aqui, eu lembro de quadro da mão, sou bem consciente. Poderíamos ter perdido o jogo no final, esse é o futebol. tem 11 jogadores do outro lado, jogadores com bastante dignidade, e aí você não vai perder até o final do campeonato, daqui a pouco ele vai estar ganhando, vai estar tirando o ponto, vai estar ganhando, você pode ter certeza desse tipo. Como foi a América, a gente deu a América com o meio embaixado, a América está buscando agora o pagamento de 4, a gente tem o Guarani, muitas pessoas aí com praticamente embaixado, o Guarani já é o nível do retorno, tomou somente 4 gols no campeonato, com o retorno agora, então, eu acredito que o que aconteceu hoje foi meramente fruto da nossa competência, principalmente, volto aqui a frisar, nos 15 ou 20 minutos, nós temos o volume e poderíamos ter feito o gol. O Emerson, minha última, a gente, você sabe que a imprensa dela tem um papel também bastante importante, como é, né? Entre clube e torcedor, a gente ouve bastante a voz do torcedor também. O torcedor tem criticado o Emerson Maria bastante, em função de, talvez, uma falta de ousatinho, uma falta de atrevimento, um jogo mais para cima, um jogo mais para frente, e situou, hoje, em três anos, o Lucas, que não tinha saído da saúde, do Mendes, para fazer as passagens, de vez, se fosse o Mendes, o Dr. Líder Brasileiro, o Dr. Líder Brasileiro, o Dr. Líder Brasileiro, já no primeiro tempo, melhorado, etc. o Dr. Líder Brasileiro, como é que você recebe esse tipo de observação, de mente, do torcedor, e como você entende esse pensamento de jogo? O torcedor tem todo o direito de fazer suas críticas, volto a dizer com todo respeito a vocês aqui, eu sou uma pessoa que me bem bastante, a minha família está aqui em Belo Preto, as minhas filhas não vêm no jogo, justamente para isso, eu venho trabalhar, vocês estão vendo que diariamente a gente dá o melhor aqui, a maneira que a gente jogou, que a gente está jogando hoje contra o Figueirense, foi da mesma forma que nós iniciamos contra a Ponte Preta, foi da mesma maneira que nós jogamos lá contra o Vitória, há uma mudança às vezes de característica de jogador, quando eu trago o Murilo para dentro é uma característica um pouquinho mais ofensiva, mas eu perco um pouquinho na recomposição, eu saberia que o meio do campo de Figueirense é um ponto forte, cadencia bem o jogo, então a gente queria neutralizar o meio do Figueirense, não conseguir o jogo no primeiro tempo, conseguir no segundo tempo, e poderiam ter ganhado o jogo, se ganhasse o jogo, o torcedor meu estaria cantando, estaria aplaudindo aqui, então, torcedores analisam muito o resultado, é muito passional, o que não pode acontecer de respeito, de respeito, agressão, não tem problema. Quero aproveitar a presença aqui, nós temos uma senhorita aqui, que trabalha em imprensa, muito se fala, que quando trabalha mulher, que o filho é mulher, que, então, algumas, algumas pessoas que ficam no meio da torcida, às vezes, são muito mal educadas, muito mal educadas, muito mal educadas mesmo, porque pode ter a discussão, pode ter a discussão, pode pensar de um jeito, pode pensar do outro, eu sou, eu estou conduzindo em volta fogo, volta fogo para disputa, volta, 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 mas eu estou para disputa, não seria fácil, não seria fácil, tem equipes que tem um poder de investimento maior, tem elenco tecnicamente menor, e estão atrás da gente, nós estamos na disputa, então, assim como a gente, com o outro gol, estamos dando ponto preto, hoje nós tivemos 9 minutos de jogo, contra ponto preto, foram 4 finalizações pro gol, e as 4 finalizações pro gol, o Ivan não fez uma defesa, contra ponto preto, nós finalizamos 12 vezes, hoje foram 17, só que no primeiro tempo, nós aceitamos um chute de gol, finalizações, aceitamos um chute de gol, não conseguimos, no segundo tempo, Murilo teve uma oportunidade claríssima, cabeceiro, o Zotáfi tem uma bola no segundo palco, se deixa bater na cabeça, ele faz gol, o Didi tem uma bola de rebote, que ele errou o chute, e por aí vai, ele poderia ter feito 2 ou 3 gols, nesse espaço de 15 gols, e aí, eu testaria certo, então, eu não me pauto, pelo resultado, eu me pauto por performance, nós tivemos uma performance boa, inclusive o Meritão, ele foi substituído no menor momento dele, no menor momento dele, que ele tinha melhorado, só que eu precisava buscar uma alternativa diferente, e volto a dizer para vocês, não adianta colocar o Zotáfi, o Zotáfi custou nele, e sofreu para terminar o jogo, pela questão física, eu não sei se vocês perceberam, teve um momento ali, que o Luiz Ricardo, deu uma chegada de jogo de compo nele, que é Sítimo Ombro, tá, então, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que estou fazendo, uma competição dificílima, que não adianta você estar indo de peito aberto, você tem que ter cautela, tem que ter estratégia, né, então, eu levo, eu levo, com bastante naturalidade, bastante, o grupo está acreditando no trabalho, a gente está evoluindo, está fazendo jogos consistentes, precisa ter um pouquinho mais de regularidade em casa, a gente viu agora o Imperado, que estava acertado, estava sendo o Belal, mas não deu o Imperado, que perdeu dois jogos em casa, o Imperado perdeu dois jogos em casa, né, então, é manter o equilíbrio, manter o equilíbrio, assim, é como a gente, ganhou o quadro da Ponte Preta, somamos um ponto aqui, a gente pode ir lá fora de casa, e também só é pontuar, agora, o que eu não posso perder, é, a, a minha, a minha filosofia de trabalho, e, eu não vou estar modificando, por causa de um resultado, por causa do grito, por causa do apulco, por causa do enxinamento, então, eu sei que eu estou fazendo aqui, eu estou tendo bastante tranquilidade, e, é, não vou estar prometendo aqui acesso, mas eu vou estar, é, me comprometendo aqui, porque nós vamos estar brigando até o final, e essa briga pela última vaga, você pode ter certeza, vai ser dramática, ela vai ser até os últimos soldados, a equipe que for mais eficiente, for mais, consistente, tiver mais força mental, é a equipe que vai levar essa última vaga. é, é, um outro ponto de frente, você teve um equilíbrio, você teve a coisa que você acha que évenir, você teve a gente hoje, no mesmo sistema, dois jogos em casa, você acredita que esse mesmo estilo de jogo, esse mesmo equilíbrio, como você tem com as quaisquer partidas, pode ser repetido também fora de casa, ou nem alguma coisa, na sua concepção? Então, é, e voltando aqui a análise que está fazendo, a situação dos três volantes, Muito foi falado do que? Porque foi conversado aqui na entrevista Ah, quando você colocou esse momento, você libera mais o Malo Feito A gente libera mais o Malo Feito O Malo Feito é ter mais liberdade Ele não consegue ficar preso aqui Então, se eu trabalhar com o Malo Feito a nível Se eu trabalhar com mais um meio Se eu trabalhar com três atacantes, quem é que vai marcar? Tem que ser consistente na marcação Calma, às vezes eu falo pra vocês aquilo Eu já trabalhei no Jovem Vídeo E às vezes alguns torcedores tinham um comportamento soberbo Ah, vem pra cá Ah, tem que ganhar de qualquer jeito Não vai ganhar de qualquer jeito, vai ganhar com a organização Hoje o Botafogo, ele tá lamentando Alguns resultados aqui, porque perdeu o jogo Porque perdeu o jogo, caso Inclusive, sobre o comando, que a gente foi inconsistente Vai abrindo, time fica nervoso Daqui a pouco o adversário vai lá fazer um jogo Então, só Depois eu só pergunto o que foi Em cima do... Esse mesmo esquema que estava com esses dois jogos Não, é... O equilíbrio que eu falei É o seguinte Hoje foi a... É a oitava rodada A oitava rodada, né? A oitava rodada Enquanto os jogos não tomam gol Mais da metade Em cinco jogos não tomam gol, certo? Em cinco jogos Fizemos quatro gols e a gente tava criando A gente tá criando oportunidades É Ele tá criando situações de novo Hoje Volto a dizer pra você Três, quatro situações E esse lance de Pento e Figueirense no final Ele dá uma impressão que a gente sofreu no jogo Nós tivemos um pouquinho de dificuldade no primeiro tempo Com todo respeito ao Figueirense O Figueirense ali valorizava a aposta de bola Mas ele não era agressivo Ele não era agressivo E depois do segundo tempo não Segundo tempo Figueirense teve... Tivemos dez escanteios e Figueirense teve um Nesse escanteio foi onde surgiu o nosso Pento Fora isso teve o que? Teve o jogo do Robertinho Que ele cortou e bateu por fora E foi isso E nós Em cima, em cima, em cima Temos todo o jogo Então infelizmente hoje Nós não fomos competentes A maneira de jogar não tá definida Ela pode ter variações Às vezes eu posso fazer dois Trazer o olho do lado sobre a dentro Às vezes eu posso trabalhar com o lado sobre o olho dentro 4-2-3-1 Posso fazer um 4-4-1 Isso vai depender muito do jogo Vai depender muito da parte física dos atletas E muito também do movimento técnico E psicológico de cada um Carlos, já conhecendo melhor esse eleito No Bata Fogo Já se encerraram as inscrições E a gente lamentar Ter contratado uns três jogadores pelo menos Para dar uma força maior para esse eleito Para tentar pregar mais força aí pelo acesso Como as outras equipes quiseram também? Não, eu não lamento nada não Eu vou trabalhar... Eu vou exaltar o grupo que eu tenho O maior reforço que a gente tem Está dentro aqui do nosso grupo Porque eu vou estar sendo injusto Quando eu ganhei do 4-1 Eu não vim aqui e falei Então, tem atletas Veja bem Nós temos atletas aqui na nossa equipe Essa equipe que está formatada agora, por exemplo Ela não jogou dez jogos juntos Ela não jogou dez jogos juntos Certo? Quando eu estava trabalhando no Figueirense Tinha jogadores que tinham 34, 35 partidas A linha de 4-1 Que era a segunda melhor defesa do campeonato Ela tinha jogado o campeonato catarinense todo E boa parte da CLP Então, por incrível que pareça Por incrível que pareça É um grupo ainda que eu estou ajustando algumas peças, né? E tem atletas que... Por exemplo, o Dodô O Dodô estava fazendo um jogo muito bom Muito bom mesmo E aí o que eu falo pra vocês O Dodô saiu com o Câmbio Como é que o jogador Aitado do Dodô Ele vai sair com o Câmbio É questão emocional Câmbio não é questão física Não é questão física É questão emocional, né? Como... Tem atletas ainda que eu posso tirar mais na questão técnica Tem jogadores ali que eu posso ajustar melhor na questão tática, né? E volta a finalizar pra você É com esse grupo que a gente vai Nosso maior reforço É... É... O comparecimento do nosso torcedor Tirando o comportamento de alguns dos nossos torcedores Fez um papel muito legal hoje Incentivou Comprou Pressionou a vitragem Pressionou o adversário, né? E com essa unidade aqui A gente tem tudo pra... É... 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 O Leonardo fez um grande jogo contra o Vitória, a gente manteve, ele jogou na função do Meritão, só que ele é um pouquinho mais agudo, né, é um pouco mais agudo, o Meritão, muitas pessoas falam que malo e Meritão, eles não são aqueles volantes, eles são quase um volante-meia, esse menino de Figueiredo chegou aqui no Patrick, o Patrick também é um volante-meia, né, diferente quando joga no Zé Antônio, diferente quando joga no Pablo, diferente quando joga no William Oliveira, que é mais um camisa 5 mesmo, né, e voltando à questão do Leonardo, o Leonardo foi valhado no primeiro tempo, ele errou uma ou duas jogadas, ele acabou valhado, eu falei pra ele, você vai voltar, você vai voltar, você vai fazer um grande jogo, e aí na sequência ele errou uma ou duas jogadas, se tinha um, aí eu tive que tirar ele, porque ele sentiu a pressão do torcedor, ele sentiu a pressão do torcedor, nesse mesmo jogo ele lhe ajudou, a gente preparou, conversou e ele entrou no jogo contra a ponta preta, aí foi eu acho que a primeira substituição que eu fiz, quando o Meritão pediu pra sair, e aí ele acabou dando um passo com o Dodô, e fez um jogo legal, que é a altura do nível dos atletas que jogaram contra a ponta preta, e a questão não foi isso, a gente vinha preparando ele, vinha conversando com o Sarayla, como vocês viram, o Sarayla, quando eu cheguei aqui era um pouquinho arredio, é um jogador que ele só queria, é do meio campo pra frente, não, tem que marcar, quando não tem voto tem que voltar pra marcar, ele foi muito comprometido quando a gente ficou com o momento, né, a gente colocou ele pra explorar ali o Ricardo, ele tava muito bem, tava ganhando os duelos ali, né, depois quando tivemos o jogador ao menos ele voltou pra marcar, ele trabalhou essa vez toda a marcação em cima dele, ele tava segurando, né, e o Dodô, a gente primeiro tem que analisar o porquê que ele saiu, o jogador é uma questão muscular, um pouquinho mais grave, né, mas o atleta sim, tá trabalhando, é um menino muito comprometido, o menino que ele é seguido, é muito rápido que a gente passa, e ele pode decidir, acabou, uma sequência dentro da equipe titular do Botafogo.